Olá pessoal, bem-vindos à minha crônica eletrônica. Vou falar de um assunto muito importante, porque você já deve estar ouvindo aí esse negócio de voto impresso, que tem fraude na urna eletrônica e está cabreiro, né? Você está achando que, pô, chega lá na hora de votar, eu escrevo uma coisa e eles colocam outra, que é tudo aí golpe. Espera aí, vamos começar essa discussão do ponto zero. O voto impresso é mesmo necessário? Só se for assim. O eleitor entra na cabine de votação, na urna eletrônica, os candidatos que ele já está na sua colinha, que ele decidiu conscientemente, estudou os candidatos, então foi lá e registrou na urna eletrônica. E ali mesmo, dentro da cabine de votação, sai um papelzinho. Sabe aquele negócio de shopping? Você chega no shopping e diz, não sai aquele papelzinho, estacionamento lá? Desse jeito. Com o que você colocou, digitou lá eletronicamente, confirmado de forma impressa. O eleitor pega aquilo que está impresso no papelzinho, que saiu na frente dele, dentro da cabine, sem ninguém ver. E confere. Ah, está certo. Foi nesse candidato que eu acabei de votar. É possível que você vai esquecer, né? Tão rápido. Ou não. Ou ele vai dizer, mas como? Aqui está dizendo que eu votei no candidato A, mas eu votei no candidato B. denuncia na hora para tudo. E com a grande vantagem que, estando tudo certo, sem motivo para reclamação, o voto continua sendo secreto. Porque tudo isso que eu falei aqui, como você entendeu, aconteceu dentro da cabine de votação. E o papelzinho impresso, você coloca no bolso, guarda se quiser. Se quiser, joga fora. Mas se está tudo certo, está tudo certo. Segue o jogo. Entendeu? Se for desse jeito o voto impresso, aí eu acho que não tem problema nenhum. Acho até que seria bom. Acho até que seria saudável. Só que o Bolsonaro insiste em voto impresso. De uma maneira, falando de um jeito que parece que tudo que acontece na votação eletrônica é manipulado. É falseado. Que só tem farsa. Que as pessoas erradas estão sendo eleitas porque o voto é manipulado. Mas, pô, espera um pouquinho. Se assim fosse, ele próprio não seria presidente. Mas eu já estou cansado de falar nessa lógica. É tão óbvio que eu já estou até cansado. Vocês sabem que o voto eletrônico existe no Brasil desde 1996. Em algumas cidades foi feito o teste e tal. E a partir do ano 2000, portanto, já faz 21 anos, vamos para 22, nós votamos na urna eletrônica. E desde então não existe um, um caso sequer de denúncia de fraude na votação em urnas eletrônicas no país. Então, essa minha sugestão que eu estou dando aqui é um meio termo, tá? Acho que para o nível que está a tecnologia hoje, não teria maiores mistérios. A não ser pelo custo. Custo dele nós não vamos escapar. Mas, acrescentar um recibinho aí, né? Um papelzinho para a gente ter certeza que o que foi digitado ali na urna eletrônica realmente é o que está computado no impresso. Aí também, se o cara duvidar da urna eletrônica, duvidar do impresso, meu amigo, aí não tem solução mesmo, né? Mas a questão central aí é política. É política. O Bolsonaro quer inventar um problema e com esse problema ele inflama os seus apoiadores pelo país inteiro para produzir um clima que lá na frente, se ele achar que não vai ganhar a eleição, ele mela a eleição. Não sei se com o golpe, não sei se só com questionamentos, com processo na justiça. É isso. Agora, o melhor caminho a ser seguido é o caminho da inteligência e da diplomacia, gente. Vocês vejam no caso dos ministros aí, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Eleitoral, passaram 15, 20 dias só ouvindo o Bolsonaro falar. E o Bolsonaro lançando piadinha, lançando dúvida, fazendo live para dizer que a eleição, não sei de quando, eu não tenho como provar, mas foi manipulada e tal, tal, tal. Tripudiando o tempo todo em cima da justiça eleitoral. Aí então os ministros vieram ontem e fizeram o que tinham que fazer. Primeiro deixaram ele falar, xingar. E ontem eles vieram e colocaram ordem no tribunal. O Barroso, o Fux, dando a resposta contundente, mas diplomática. O máximo do respeito para responder ao máximo do desrespeito. Tapa de luva de pelica. O que o nosso país precisa é resolver os problemas antigos e que parecem insolúveis, porque entra governo, sai governo, e eu não estou falando desse governo, estou falando de todos os governos. Entra militar, volta militar, não tem jeito, os problemas continuam sempre os mesmos e ficando cada vez mais graves. Isso é o que o Brasil precisa. E não ficar arrumando problema onde não existe pelo em ovo. O Bolsonaro sabe que a sua reeleição está enfraquecida. Se fosse hoje, ele não chegaria nem no segundo turno. Mas nós sabemos que ainda tem um bocado de tempo pela frente. E ele pode sim surpreender, se notabilizar, fazer uma grande administração daqui para frente e conseguir dar a volta por cima, chegar lá do jeito que é a eleição e ganhar de novo. Ele já ganhou uma, por que não pode ganhar a próxima? Desde que ele faça as coisas que têm que ser feitas e não fique apenas reclamando e criando um clima para ver se, caso não dê certo, ele mela a eleição. E com isso, o Bolsonaro vive perdendo a compostura. Não fica bem. Não fica bem para o Brasil, não fica bem para os brasileiros. A gente precisa de líderes que realmente dêem bons exemplos, que puxem a gente para o lado certo. Não o lado de esquerda ou direita. Eu digo o lado dos valores humanos, de ser honesto, mas ser também respeitoso, de ter jeito, de ter educação para lidar com as coisas e com as pessoas, principalmente. O Bolsonaro que arrume um partido, porque ele ainda não tem, e concorra, sem medo de ser feliz. Está dada a minha sugestão. E volto na próxima crônica. Tchau. 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 Tchau.